E aí pessoal do YouTube, hoje na sua videoaula eu vou mostrar como trocar o nome de usuário do Windows XP que originalmente ele vem como administrador Que é o nome que todo mundo deseja trocar pro seu nome Então vamos lá Primeiro, vocês copiem esse código aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo É bem simples Vai estar na descrição do vídeo, aí embaixo E vocês vão copiar isso E vão ir no menu iniciar, executar E vão colar aqui Aí dá ok Tá abrindo, aí abriu Tá vendo ali ó Usuários, você entra em usuários Aí Pegar o nome da conta ali Administrador Vai clicar com o botão direito E vai clicar em renomear Se quiser trocar a senha também Aqui outras contas É só tu ver o nome da conta e botar ali definir senha Tá, agora vamos renomear Agora nós botamos aqui Eduardo E pronto Agora simplesmente fecha Aí Agora não vai aparecer Mas aí a pessoa precisa Reiniciar o computador Não vou reiniciar o computador agora Mas é 100% garantido que dá certo Lembrando Que esse meu Windows aqui É o Windows XP Professional Eu não sei se em outros computadores Outros Windows Não sei se dá Eu sei que dá no Windows XP Professional Então É isso aí pessoal Inscrevam-se Clique em gostei E por favor Favoritem o vídeo Ajudem aí pessoal E mais vídeos como esse Você encontra no blog Aqui quem fala É o eduardo.blogspot.com